Eu sou a Paula Galbi, eu sou paisagista e estou aqui no canal Panorama Verde para te dar três bons motivos para podar as suas roseiras. Vamos lá? As podas têm vários benefícios, mas existem basicamente três razões essenciais para efetuarmos esses apários em nossas roseiras. Assim como as demais plantas, as podas têm a capacidade de conferir as roseiras de uma forma mais harmoniosa e equilibrada, organizando assim melhor os ramos. Além disso, elas promovem o crescimento de novos ramos e quando eliminamos alguns ramos, a roseira consegue direcionar sua força para a produção de novos brotos. Outro ponto importante é que as podas impedem o desenvolvimento excessivo de rebentos, de forma a evitar o desgaste da roseira e a diminuição da sua produção. Então lembre, podar a sua roseira traz boa forma, força e produção. Deixe suas sugestões para novos assuntos aqui no canal, se inscreva, deixe seu like e eu te espero nos próximos episódios.